E aí, rapaziada, beleza, mano? Trazendo mais vídeo pra vocês, mano. E dessa vez, galera, vai ser um vídeo um pouco diferente, tá ligado? Vai ser jogar um Fortnite aí pros caras aí, tá ligado? Não sei se vai dar pra vocês escutarem ele, tá ligado? Porque eu não sei mexer nisso, mano. Então, vamos lá, mano. Vamos... Ô, galera, vamos no squad normal aí de novo pra não tentar dar uma vitória, vai ali. Então, bora começar, rapaziada. Já deixa seu like aí, se inscreva no começo... Então, deixa seu like aí, se inscreva no canal aí, pode. Então, acompanha essa gameplay aí, só que eu não sei jogar não, tá ligado? Então... Ah, jura! Vai, ele tá com o vídeo, eu não sei jogar. Ô, cara, tá rindo o quê, meu irmão? Ué! Do nada, vocês viram ali a trombeta? Vocês viram a trombeta ali? É nóis as partidas, meu irmão. Então, bora jogar aí, mano. Tá ligado. Pulei, pulei. Ô, irmão. Ai, pulamos. 168, né, o nível do maluco. E eu, eu? Ó, nível 13. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Vem aí, programa de imitações. Ô, mano. Na moral, mano. Eu adoro fazer hambúrguer, mas se eu cozinho, você come? Ô, não, eu tenho um aqui. Na moral, não, calma aí. Esquece essa aí, que foi. Deu errado, meu irmão. Eu tenho um aqui, ó. Ó, se eu coloco um ovo pra cozinhar, mano. Seu cozinho é meu? Ó, será que nós ganhamos essa aqui, bicho? Ah, mano. Não sei se nós vamos ganhar essa aqui, não. Dependendo de mim, se eles ganham, mano. Ah, cara. Ah, o cara. Se o Zain tiver de boa hoje, se ele tiver com vontade, nós ganha. Tá ligado, senão? Lógico, mano. Ó, tem dia que eu não tô pra jogar, não. Aham, sei, mano. Não tô pra jogar, não, tá ligado? Mas hoje vamos ver. Então, então, ferrou, mano. Então, ferrou, velho. Na moral, o cara é melhor que o ninja, mano. Meu Deus do céu. Quem é ninja perto de mim, filho? Então, né, mano. Deus o livre. Quem deveria ganhar a skin no jogo era o Zain. Imagina só a skin no Zain no jogo. Nossa senhora, mano. Ia ser um negão. Ia tacar marreta nos caras, meu irmão. Meu Deus do céu. Ia ser um negão feio. Ia ser um negão zoiudo. É o peixoto, caralho. Nossa, eu não sei nem jogar, mas o bagulho é louco mesmo. Não sei jogar, não. Cadê o rapaziada? Ah, quer dizer. Abacei, vamo. Ô, Thiago, bora fazer um bagulho? Qual o bagulho? Ô, Thiago. Se liga aqui, vem aqui. Chega mais, chega mais, chega mais. Mano, a galera, eu não sei... Vai tá gravando, né? Aí, aí. Agora vem, vem pro lado, vem. Vai, vem pro cantinho. Vem, vem pro lado. Faz assim, ó. Vem, vem indo assim, ó. Isso, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. 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 Mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho só. Pode ir, pode ir. Aí, aí. Aí, aí, aí. Ótimo. Vamo ver. Ô, Thiago, tu vai morrer. Vamo atrás dele, mano. Ele vai morrer, velho. Ele vai morrer. Os caras estão atirando em mim? Faleceu. Não, velho, tá muito longe. Ele vai morrendo. Vai dar tempo. Vai tá correndo, Thiago. Relaxa. Será que os caras fizeram isso pra me trollar? Ou foi zoeira, velho? O que? Você tá me tirando mesmo, velho. Eu vou morrer, cara. Já chega aí, Thiago. Pera aí. Só pega um pouquinho de material. Eu sou novo. Ainda pra morrer. Corre. Viu? Não casou em deficientes. Deficientes são legais. Prenderam, crianças? Agora, isso aqui, me dá um kit. Ué, usa aqui, ó. Isso aqui, ó. Vai cair, meu irmão. Usa aqui, vai cair o bagulho. O negócio dele deslizando. Que brisa. Foi embora, lá. Quase foi embora. Eu tenho um shield aqui. Eu nem tomei. Tome aqui, joinha. Não, não me puxa. Tome aqui, joinha. Onde você é? Pô, por que que eu tô aqui, meu bagulho? Pô, vocês estão muito lento, velho. Vem logo. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Calma aí. Calma aí. Você que tá com o negão do zumbot, mano. Não é nóis não. Relaxa aí. Eu tô com a loirinha aqui. Eu tô com o clã de bengala aqui. Hum, boiola. Cadê o chão? Tô correndo. Morreu? Caraca, velho. Cadê? Cadê vocês? Aí, ó. Matei um, viu, galera? Ah, matei não. Não foi eu? Ei, Thiago. Pera aqui, pera aqui. Vem, vem, vem comigo. Vem comigo. Ó, bazuca! Acertou o nec. Matei. Ué, ué, ué. Nossa, tirei na bunda do cara. Olha as ideias. Fazer o que, né, mano? Era pra ser mais alguém. Não, se eu tiver mais alguém, aí mata. Ó, ó. Você sai, galerinha. Ó, alguém quer levar a bazuca aí? Já não tem como. Tem alguém atirando. Vem, tá atirando, rapaz. Atrás, o maluco. Tem gente atrás. Certo, só vem. Ô, meu amigo. Eu tô perdido aqui. Você sabe onde fica a rua? Tira os bancos, tira os bancos. Eu vou sair, meu irmão. 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 Oi, ele é um vídeo do Unidade de Botânica. O Alec tem um... É possuído. Ô, cara. O Alec faz desafio de ser possuído lá no nosso. Ô, acho que ele é o melhor vídeo. Você sabe qual que eu tô falando, Thiago? Qual? O vídeo do Sul, o Alec vai perguntar a informação de onde eu já tinha botão. Ele fica possuído, né? E eu, hein? E eu, hein? Eu tô embaixo. Eu tô aqui. aqui ó que quebrar mano você pode fazer o que eu quero saber só tem mais um só tem mais um vai aparecer um não não é pegar o cartão deve pegar o cartão é só você e ele só você e ele só você ele vai ver então calma 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 fica quieto ele tá com muita pouca vida nossa senhora meu irmão respeita respeita eu jogo muito a mentira de jogar nada calma aí rapaziada tamo junto deixa o seu like aí se inscreva no canal tamo junto é nóis valeu aí rapaziada que jogo com nós aí deixa o like aí rapaziada tamo junto é nóis